Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 23 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. O universo vai pressioná-lo a seguir suas paixões hoje, querido Câncer, enquanto a lua de gêmeos manda um beijo para o ardente Marte. Não se restringe agora, permitindo que seus instintos o guiem e motivem. Palavras significativas podem ser trocadas online ou dentro de sua comunidade no final da tarde, quando o planeta mensageiro, Mercúrio, se torna ativo, então certifique-se de satisfazer seu lado social. Boas vibrações continuarão a fluir conforme o dia chega ao fim e luna se alinha com urano, agitando a vibração trazendo surpresas agradáveis. Epifanias filosóficas, notícias chocantes e encontros casuais. Você vai lidar com uma série de questões hoje e todas elas serão de importância premente. Os horários podem ficar especialmente difíceis e você pode acabar se sentindo um pouco exausto. Além disso, você provavelmente conhecerá alguns esquemas que parecem estar fora da caixa. Você pode acabar se sentindo dividido e pode fazer ou dizer algo de que se arrependerá mais tarde. Eles dizem que é tudo sobre quem você conhece, e alguma verdade nesse fato. Ninguém é uma ilha se você quer sair para o mundo e colher os benefícios do seu trabalho duro, isso requer interagir com as pessoas e compartilhar suas ideias e projetos e tudo o que você já trabalhou. Você já colocou tanto esforço nesses seus bebês, então por que não carregá-los até o fim e garantir que todos saibam sobre eles? Bem, nas próximas três semanas, você precisa ter muito cuidado com quem deixe entrar em seus projetos. Mercúrio acabou de ficar retrógrado e passará a duração desse trânsito em sua 12ª casa social de grupos e comunicações globais, embaralhando fios em distâncias curtas e longas. Durante esse tempo, você pode perceber que algumas pessoas que você acreditava estarem no câncer estão jogando bola em outro lugar, por outro lado, os retrógrados nos encorajam a retornar e revisitar antigos projetos e relacionamentos, então talvez haja alguém com quem você perdeu contato que poderia fazer um retorno bem-vindo à sua vida. Suas asas de borboleta social poderiam descansar, câncer. No mínimo, você pode ser mais criterioso sobre com quem anda. Hoje, Mercúrio extrovertido gira retrógrado em gêmeos e suas atividades em grupo até 14 de maio. Com o planeta da comunicação ao contrário, você pode experimentar conflitos incomuns em suas amizades. Ou é tão surpreendente? Tire os óculos cor-de-rosa, caranguejo, e veja se alguém não é o verdadeiro amigo que você, quer, acreditar. Este retrocesso de três semanas pode ajudá-lo a eliminar os falsos amigos que, verdade seja dita, drenam sua energia. Embora você possa estar motivado para resolver um problema hoje, querido câncer, pode ser difícil fazer as coisas acontecerem agora. Pode ser mais importante que você reconheça um problema do que resolvê-lo no momento, principalmente porque exige trabalho, esforço e tempo. Conectar-se com alguém de forma criativa pode ser gratificante. Os amigos podem ser especialmente úteis e podem fornecer um feedback valioso. Pode haver intriga e interesse mútuo. É também um dia importante para processar e reciclar ideias recentes. Você está cuidando de tarefas que deixou de lado ou que podem ser pequenas, mas tem grande impacto no caminho para empurrá-lo para a frente. Atualmente, você costuma agir de forma independente com Marte em seu signo, mas o brainstorming pode ser muito eficaz hoje. Você também pode gostar de ajudar alguém agora, colocando a ideia de alguém em ação. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você se sente chamado a fazer em sua jornada profissional? Câncer Agora é a hora de confiar em sua intuição, pois seus desejos e sonhos podem ter a resposta para sua carreira enquanto a lua estiver ingênuos. A energia lunar está chamando o seu nome para perseguir os desejos do seu coração em sua carreira. Você tem autoridade para seguir em frente, mas deve superar qualquer coisa que esteja em seu caminho, pois a lua está em conjunção com Saturno em peixes. Felizmente, você tem a motivação, pois a lua também está formando um trígono amonioso com Marte em seu signo. Esta lua está trazendo a você maior concentração em questões financeiras, câncer, e este é um ótimo momento para pensar em todas as áreas com as quais você pode precisar se adaptar. Se as coisas estão um pouco confusas ultimamente e você está experimentando alguma frustração esperando por uma decisão, ou sentindo que está em algum tipo de encruzilhada, então hoje traz um alívio bem-vindo. As coisas vão se mexer e é provável que você sinta a energia das coisas em movimento ao longo do dia. Portanto, mantenha uma perspectiva positiva e planeje áreas que podem exigir um pouco de mudança aqui e ali, câncer. Números da sorte Seus números da sorte para 23 de abril são 23, 14, 51, 44, 27, 19 Amor diário Se você soubesse que poderia ir a qualquer lugar, câncer, para onde você iria? O universo está capacitando você com a energia para criar manifestações mestras em sua vida. Embora muitas vezes sintamos que somos inteiramente guiados por um destino e um destino predeterminados, isso não é inteiramente verdade. Também estamos sempre cocriando nossos caminhos com o universo. Isso significa que você está em uma rara janela de tempo em que todos os fatores estão se movendo a seu favor e o ajudarão a chegar onde deseja estar. Não deixe que o medo ou a ansiedade o impeçam. Você está pronto para começar esta próxima era de sua vida. Com os planetas diretos, eles estão adicionando força à sua causa. Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento. É importante que você tenha isso como base para a sua conexão. A lua está em gêmeos e na sua décima segunda casa e está pedindo para você refletir sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro, pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental com seu amante, bem como emocional. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e fazê-las juntos. No trabalho. Tome cuidado especial com seus investimentos hoje. O dia é especialmente propício para investir na Bolsa de Valores. Você obterá os melhores resultados se investir em automóveis, produtos farmacêuticos e cosméticos. É imperativo que você revise todos os seus investimentos antigos e faça as alterações que achar melhor. Isso pode aumentar muito seus lucros potenciais. O dia é muito lucrativo e você não deve desperdiçar esta oportunidade. Você também pode arriscar em um jogo de azar hoje. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou satisfação em seu trabalho. A lua está em gêmeos hoje e na sua décima segunda casa. Isso está destacando a natureza de seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas. Você é bom em delegar. Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você. Todas essas são equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde. Hoje sua saúde está boa principalmente porque você está se sentindo bem emocionalmente. Você está desfrutando de uma autoconfiança. A estabilidade emocional e a felicidade tem poderes curativos que nos curam de dentro para fora. Você está exalando positividade. É um ótimo dia para realizar algo importante. É mais provável que você alcance sucesso e reconhecimento. Esse trânsito pode trazer o desejo de cuidar de sua saúde física e bem-estar. Você pode se sentir atraído por exercícios e comer alimentos mais saudáveis. Este é um bom momento para se concentrar no autocuidado e descansar e recarregar as energias. Ametista é uma pedra que promove relaxamento e crescimento espiritual. Trabalhar com ametista o ajudará a se conectar com seu eu superior e a encontrar a paz interior. Considere fazer um smoothie nutritivo ou tentar uma nova rotina de exercícios, câncer, família e amigos. Você sentirá uma onda de autoconfiança e uma necessidade de afirmar sua própria identidade dentro dos limites de seus relacionamentos românticos. Você começará a perceber que limites saudáveis são, na verdade, um sinal de um relacionamento saudável e próspero. Pela primeira vez, você se sentirá seguro o suficiente para... Vai ser bastante difícil ler as pessoas agora, mesmo que você não possa deixar de se encontrar cercado por elas aonde quer que vá. O Sol primordial está se movendo por gêmeos em sua turnê anual pela sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, então todas as pessoas em sua vida, não importa o lugar que ocupem, parecem estar saindo da toca. Graças ao comunicador Mercúrio Retrógrado neste mesmo setor de seu gráfico, você descobrirá que precisa revisar todas as pessoas e se elas realmente pertencem ou não ao tincâncer. Não se trata apenas de parceiros românticos, é sobre todos, mas ainda assim não seria surpreendente se você achasse que tem dificuldade em se conectar com aquela pessoa especial. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!